Alô meu Ceará! Alô meu Nordeste! Brega, short e forró! A partir de agora, o show vai começar! Luzirene do Cavaquinho e Luciano dos Teclados! O maior show do Brasil! Cavaquinho e Luciano dos Teclados! Quando eu morrer, no outro mundo esperarei por ti Aqui na terra, não fui feliz, o destino não fiz Quando eu morrer e te deixar meu amor infiel Aqui na terra, não fui feliz, mas serei lá no céu Quando eu morrer e te deixar meu amor infiel Quando eu morrer e te deixar meu amor infiel Aqui na terra, não fui feliz, mas serei lá no céu Quando eu morrer, no outro mundo esperarei por ti Pois foi o próprio Jesus quem proclamou Tudo aquilo que um dia lhe darei na terra No céu também será lhe dado Por isso, eu te espero na eternidade Quando eu morrer e te deixar meu amor infiel Quando eu morrer, no outro mundo esperarei por ti Aqui na terra, não fui feliz, mas serei lá no céu Aqui na terra, não fui feliz, mas serei lá no céu Quando eu morrer e te deixar meu amor infiel Quando eu morrer e te deixar meu amor infiel Quando eu morrer, no outro mundo esperarei por ti Pois foi o próprio Jesus quem proclamou Tudo aquilo que um dia lhe darei na terra No céu também será lhe dado Por isso, eu te espero na eternidade Lá nosso amor será por Deus abençoado Luzirene do Cavaquinho e teclados ao vivo Tchau, tchau! 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 Meu velho pai Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Sua filha está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Luzirene do Cavaquinho e teclados ao vivo Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Albuçar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Essa é a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre a seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou seu sangue, do seu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seus carinhos, seus cuidados Eu fiquei grande e hoje estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre a seu lado Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que nem me ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho Abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz Sou seus braços Sou sua filha abençoada Meu papaizinho Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho Abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz Sou seus braços Sou sua filha abençoada Saiba que não vou deixar você sozinho Abandonado Vamos lá Ouça Quanta saudade eu sinto da nossa casinha Bem pertinho da pracinha, da matriz lá do lugar Ainda criança eu vibrava de alegria Ouvindo a melodia dos sinos a tocar Quanta saudade das fogueiras de São João Dos arvoretos enfeitados de balão Daquela gente no mesmo chão feliz rezando E a bandinha tocando no final da procissão E aos domingos levantava bem cedinho Vestia meu terninho e corria pra capela Rezava apenas uma ave maria Porque o que eu queria era ficar pertinho dela Quanta saudade das gangorras de cipó Quando escondia os chinelos da vovó Da escolinha, nove, oito, dezesseis Ai meu Deus, como eu queria Ser criança outra vez Ai meu Deus, como eu queria Ser criança outra vez Quanta saudade das fogueiras de São João Dos arvoretos enfeitados de balão Daquela gente no mesmo chão feliz rezando E a bandinha tocando no final da procissão E aos domingos levantava bem cedinho Vestia meu terninho e corria pra capela Rezava apenas uma ave maria Porque o que eu queria era ficar pertinho dela Quanta saudade das gangorras de cipó Quando escondia os chinelos da vovó Da escolinha, nove, oito, dezesseis Ai meu Deus, como eu queria Ser criança outra vez Ai meu Deus, que bom seria Ser criança outra vez Do jeito que eu queria Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Posso um avião no meu aeroporto Como embarcação que chegou no meu porto Distribuindo charme e muita sedução Juntos, meu chute Ele é mais que lindo, tá me dando bola Tá parecendo um grude, tá na minha cola Tá bombeando amor, esse meu coração É, vai dar praia, namoro Já deu muito carinho, joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tem uma chave do seu coração É, já põe fogo em mim Me deixa de pé na pampa É, já arranca suspiro Nosso namoro, meu samba Já é o dono da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro O moço pobre como eu não deve amar E nem tão pouco alimentar sonhos de amor O mundo é só de quem tem muito pra gastar Moço pobre como eu não tem valor Renunciar é a solução que encontrei Devo apagar do pensamento aquele amor Devo esquecer de quem de mim já se esqueceu Me conformar com a minha dor Não lamento a minha sorte De ter sido infeliz De amar sem ser amado De querer quem não me quis É melhor morrer agora Pra ter fim a minha dor É melhor morrer agora Para que ela saiba Reborre o seu amor É melhor morrer agora Não lamento a minha sorte Não lamento a minha sorte De ter sido infeliz De amar sem ser amado De amar sem ser amado De querer quem não me quis De querer quem não me quis É melhor morrer agora Pra ter fim a minha dor É melhor morrer agora É melhor morrer agora Para que ela saiba Que é bom e você o amor É melhor morrer agora É melhor morrer agora É melhor morrer agora É melhor morrer agora Em dói Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Deito, me levanto, me levanto e deito A noite pra mim é um martírio profundo O cinzeiro cheio de cinzas e bitucas São testemunhas das noites de angústia Eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam o meu sonho No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste, amargurada Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura, minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Com um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Deito, me levanto, me levanto e deito A noite pra mim é um martírio profundo O cinzeiro cheio de cinzas e bitucas São testemunhas das noites de angústia Eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam o meu sonho No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste, amargurada Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura, minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Se tem espinhos na cama Tent Amanhã eu vou embora Vou por esse mundo afora Procurar o grande amor Tanta gente nesse mundo Tem direito a ser feliz Por que que eu não sou? Nem que eu morra de tristeza Nem que eu morra de saudade Posso me nesse lugar Deve haver alguém no mundo Esperando como eu Um alguém para amar Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar com alguém para amar Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar com alguém para amar Zirene do cavaquinho E teclados ao vivo Nem que eu morra de tristeza Nem que eu morra de saudade Posso me nesse lugar Deve haver alguém no mundo Esperando como eu Encontrar com alguém para amar Eu também existo Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar com alguém para amar E assim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu não te conheci, na luz negra eu não te conheci Estava diferente no meio dessa gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora, meu amor, estamos juntos Esta é a hora de nós dois comemorar O nosso encontro Nesse momento Encheu de alegria o meu coração Cheio de sofrimento O nosso encontro Nesse momento Encheu de alegria o meu coração Cheio de sofrimento Música Música A solidão que dormiu comigo Não conseguiu O meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espelhos Tá chugando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinha Tô aqui sozinha Tô aqui sozinha Nas garras da solidão Tá doendo Sufoco Eu a ponta com raiva de mim Tô sofrendo Feito louca Vida minha não faz assim Tá doendo Sufoco Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louca Vida minha não faz assim Música Essa vai para os corações apaixonados Oi! Luzirene do cavaquinho E teclados Ao vivo Música A solidão Que dormiu Comigo Não conseguiu O meu corpo aquecer De madrugada Gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade Mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espelhos Machucando o meu coração Correndo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinha Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louca Vida minha não faz assim Tá doendo Tô sofrendo Me sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louca Vida minha não faz assim Vida minha não faz assim Vida minha não faz assim Neste mundo Não pretendo mais amar Só a ti Só a ti Foi quem amei Neste mundo Não pretendo mais amar Só a ti Só a ti Foi quem amei Amei Como pode amar no mundo Amor e grato Nem por outra Meu amor Te desprezei Foste tu Foste tua causadora Do nosso amor Do nosso amor Se acabar Foste tu Foste tua causadora Do nosso amor Do nosso amor Se acabar Amor só se paga Com amor Amor e grato Mas se der Com desprezo Amor só se paga Amor só se paga Quando chegar A hora da minha morte Triste olhar Pra teu retrato Eu não estarei Quando chegar A hora da minha morte Triste olhar Pra teu retrato Eu não estarei Só te peço Que não conto A minha sorte Amor e grato Pois qual pode Eu de ti Esquecerei Minha 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 Legenda Adriana Zanotto Esse amor de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor se fez Que manteve acesa a chama, na verdade de quem ama, antes e depois do adeus E você amada, amante, faz da vida um instante, ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis Quem flutua no meu leito, quem explote no meu peito, que supera o que já fez Esse mundo desamante, só você amada, amante, faz o mundo de nós dois Amada, amante Amada, amante Amada, amante Esse amor de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor se fez Quem manteve acesa a chama, na verdade de quem ama, antes e depois do adeus E você amada, amante, faz da vida um instante, ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis Quem flutua no meu leito, quem explote no meu peito, que supera o que já fez Esse mundo desamante, só você amada, amante, faz o mundo de nós dois Amada, amante 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 Amém. O nosso amor traduzia Felicidade, afeição Sobre a minha glória que eu tinha Tive ao alcance da mão Mas veio um dia o ciúme E o nosso amor se acabou Deixando em todo perfume Da saudade que ficou Eu te vi a chorar Em teu prato em segredos correr E parti a cantar Sem pensar que tu ia esquecer Mas depois veio a dor Sofro tanto essa falsa não diz Meu amor de nós dois Eu não sei qual é o mais infeliz Os nossos olhos choraram O nosso indio morreu Os nossos lábios mocharam Porque a renúncia doeu Despeito ninho a saudade O rio de guerras ficou Eu te vi a chorar Em teu prato em segredos correr E parti a cantar Sem pensar que tu ia esquecer Mas depois veio a dor Sofro tanto essa falsa não diz Meu amor de nós dois Eu não sei qual é o mais infeliz Eu te vi a chorar Em teu prato em segredos Eu te vi a chorar Em teu prato em segredos Eu te vi a chorar Em teu prato em segredos Os nossos olhos choraram O nosso indio morreu Os nossos lábios mocharam Os nossos lábios mocharam Porque a renúncia doeu Os nossos lábios mocharam Despeito ninho a saudade E o rio de guerras ficou Eu te vi a chorar Em teu prato em segredos Eu te vi a chorar Em teu prato em segredos correr E parti a cantar Sem pensar que tu ia esquecer Mas depois vem a dor Sofro tanto essa falsa não diz Meu amor de nós dois Eu não sei qual é o mais infeliz Eu te vi a chorar Em teu prato em segredos Eu te vi a chorar Em teu prato em segredos Se algum dia A minha terra eu voltar Quero encontrar As mesmas coisas que deixei Eu te vi a chorar Em teu prato em segredos Quando o trem parar Na estação Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que eu nasci E correr Como em criança Nos verdes campos do lugar E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Na estação Na estação A me esperar Pegarei novamente A sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lugar Nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor Com meu amor A passear Nos verdes campos do lugar 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 Se você tem um peito Se um nada Acreditar no amor às vezes não se deve A ingratidão a gente pode esperar É bem comum oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar É bem comum oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Se um dia se sentires abandonada Minha casa está fechada, mas eu abro outra vez Se um dia se sentires abandonada Minha casa está fechada, mas eu abro outra vez Você um dia me deu felicidade De você não tenho ódio ou loucão E os meus olhos que agora estão chorando Estão só me esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só me esperando pra brilhar de tanto amor Se for preciso eu penso melhor E não vou mais gastar Se for preciso eu compro uma casa pra você morar Se for preciso eu dou de presente o meu coração Eu lhe garanto vou pôr uma aliança em sua mão Eu lhe garanto vou pôr uma aliança em sua mão Eu lhe garanto vou pôr uma aliança em sua mão Se for preciso eu vou pôr uma aliança em sua mão Se for preciso eu compro um carro pra você passear Se for preciso eu compro um carro pra você passear La ra, 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 la ra Larará, 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 larará Larará, 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 larará Eu vou rifar meu coração, vou fazer leidão, vou fedê-la a alguém Não vou deixar o coitadinho, viver sempre sem carinho Fica sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza, não importa a pobreza Quero alguém que saia da barra Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou fedê-la a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou fedê-la a alguém Não vou deixar o coitadinho, viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza, não importa a pobreza Não interessa a riqueza, não importa a pobreza Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou fedê-la a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou fedê-la a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou rabô carinho em paz Eu vou rifar meu coração, vou rabô carinho em paz Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz Na nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida O esposo, o amigo O meu namorado Você era na cama E eu prendo e dava Antes daquela carta E você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu E você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir E embora com outra E eu morrendo aos poucos Pra você não ir Perdi toda calma Perdi toda calma Procurei minha alma Algo para lhe esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo que eu não me amava Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Sofrendo por você Você quer voltar Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora Esse alguém sou eu E não vá mais embora 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 Existe entre nós dois Sem espera que depois Pois se tudo se acabar Mas nesse mundo E o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai Ser um senhor O hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo Eu sorri E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me decidir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo Eu sorri E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Eu sorriu Eu sorriu Tudo fiz para viver sempre contigo Meu desejo era fazê-la feliz Mas a minha negra sorte traz sujeira Foi o outro quem roubou você de mim Eu queria para sempre nesta vida Ser o dono do teu corpo seducou Mas sou pobre, não lhe ofereço riquezas E você só quer viver entre de amor E assim eu vou seguindo meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me conforto aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rancor O que eu sinto é pena sem felicidade E você só quer viver entre de amor Mulher, a dor que trago comigo É como o doce castigo Que amarga e que dá prazer O coração não esquece O vulto por quem padece Mas sofre, mas quer sofrer Por isso nessa canção Eu que tenho coração Não posso ficar calado Eu digo mulher querida Que a dor maior dessa vida Era pra ser ser amado E assim eu vou seguindo meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me conforto aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rancor O que eu sinto é ver lá sem felicidade E você só quer viver É bruxo de amor Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou lhe descrevendo Com o coração partido de dor Hoje estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios Que abraça teu corpo E fica quase morto Com um beijo seu Lhe falar de mim E não repetir A palavra de Deus Por isso, por isso, por isso, eu adoro Estou lhe mandando esse cartão postal Que lhe deu a foto Onde nos beijarmos Onde nos beijarmos com juros de amor Perante o nosso coração Nossos corações se acabam tanto E os nossos olhos Um olhados com um olhar Olhando pra você Lembro que chorei E que você E que você Chodou Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E os nossos olhos Tchau, tchau